FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 BRASIL MUNDIUP, link na descrição Salve, salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de notícias do Soccer Manager Soccer Manager 22 aí galera, e sim galera, saiu aí na Play Store aí mano Para você fazer o pré-registro aí do Soccer Manager 22 aí Eu vou estar mostrando algumas imagens e o que vai ter de novo, algumas coisas novas aí no jogo, beleza E vou estar trazendo o primeiro trailer aí do jogo e a data de lançamento Fiquem no vídeo aí, não esquece de deixar o like E quem não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações E bora lá galera, eu vou estar fazendo aqui meu pré-registro aí no Soccer Manager 22 aí Acabei de fazer né, eu estou pelo PC aqui galera, mas a mesma coisa vocês podem procurar no Play Store aí de vocês do celular aí Beleza? Lembrando que o jogo só vai ser lançado para 64 bits, beleza galera? Vamos lá, fiz o meu pré-registro aí como vocês podem ver aqui, tem uma nova imagem aí do Soccer Manager 22 né Tá aí, acabei de cadastrar Tá aqui as novas imagens né Eu vou estar aumentando a tela para vocês verem, tá aí ó Construam o estádio de classe mundial Tá aí a nova... As novas imagens aí do... Do Soccer Manager né, que vocês podem ver aí o estádio Mudou bastante coisa, tá bem bonito né Tá bem bonito aí o estádio né Vamos... Vamos para a próxima imagem A próxima imagem aí ó Seja mais... Pespicaz que os seus adversários Tá aí galera Uma nova... Uma nova tela né, de... De escalação dos times aí Agora um azul bonito né mano Essa cor aqui mano, um azul com... Detalhes verdes, ficou bem interessante aí Ficou bem interessante aí no Soccer Manager Tá aqui as... As formações Bem interessante Vamos para a próxima imagem Vamos para a próxima imagem Tá aí ó Desenvolva o seu clube de futebol Tá aí Um novo jeito de... De aumentar né O estádio É... Zona do clube Treino É... Academia de jogadores né Modificou bastante o jogo Vem bem diferente aí Como vocês podem ver Né... Algumas... Bastante melhorias significativas aí Do jogo Tá aí Gira um clube de... Girar um clube de futebol De um... De 33 países galera Vai ter aí os 33 países aí No caso a Europa Vocês podem estar vendo aí Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França Né... Na América do Sul, Estados Unidos México, Argentina, Brasil E na Ásia e Austrália Tem a China, Japão, Coreia e Austrália né Beleza? Tá aí Vão ser 33 países aí Vamos tá vendo mais outra imagem aí Tá aí a imagem aí do... Que eu mostrei agora há pouco né O... Da formação e tal Agora vamos dar uma olhada aqui Jogo de gerenciamento de futebol De 2022 Ou seja, Soccer Manager Seja um treinador Aqui tá dizendo né Ou é... Escolha entre 800 clubes E 33 países Tá aqui falando Direto de futebol Jogo de escolha Entre tal Tá aqui o... Jogo de treinador de futebol Escolha entre mais de 800 clubes E 33 países Construa e desenvolva seu estádio Beleza? Tá aqui né Informações aí do jogo né Da desenvolvedora e tal E tudo mais E galera Agora eu vou tá Divulgando pra vocês aí O trailer Né O trailer do jogo E a data de lançamento Beleza? Tamo junto E é nóis galera Falou! Beleza tipo E remece Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.